Os 5 P's da estratégia. Estratégia de pretexto, plano, posição, padrão e perspectiva. Estratégia empresarial. A estratégia não é um único fator determinante no sucesso ou fracasso de uma empresa. A competência de sua cúpula administrativa é tão importante quanto a estratégia. A sorte pode ser um fator também, apesar, frequentemente, o que as pessoas chamam de boa sorte ser, na realidade, resultado de boa estratégia. Estratégia empresarial. Para chegar à situação desejada, o executivo precisa ter uma mente de satisfação das necessidades de grupos significativos que comparam para assegurar a existência contínua da empresa. Os clientes, fornecedores, executivos e demais funcionários, investidores, acionistas e etc. Macro ambiente. Ambiente de tarefa, cliente. Ambiente interno, estrutura, tecnológica, personal, cultura e diretrizes. Legal, político, tecnológico, social, econômico, internacional. Interesse especial, concorrente, agência reguladora, fornecedores. Mitzenberg. Percebe-se, em 2010, que o conceito de estratégia era amplo e que, para se definir estratégia, se fazem necessárias cinco definições. Plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Percebe-se, em 2010, que o conceito de estratégia é um curso de ação pretendido para lidar com uma situação e tem finalidade de atingir um objetivo básico da empresa. Pretexto, técnica utilizada pela empresa para comunicar uma mensagem para o mercado e para superar um concorrente. Posição, meio de localizar uma organização dentro das relações do ambiente. Essa definição tem combinação entre organização e ambiente, e ambiente interno e externo. Nessa estratégia, a empresa busca estabelecer no nicho um posicionamento que sustente sua posição no mercado. Padrão, consistente no comportamento que surge das próprias ações do cotidiano, que podem ser pretendidas ou não. Perspectiva. Dentro da empresa, esta estratégia se difunde através dos pensamentos, valores e cultura da organização. 5 P's das estratégias. Plano, na prática, aquisição de um novo sistema de gestão de pessoas, formações de parceria para melhorar a qualidade de vida na empresa, captação de recursos para construir um refeitório. Pretexto, empresa está passando por uma crise, mas não deseja demitir funcionários. Pode surgir daí uma estratégia como a redução da carga horária, redução dos salários para que todos se mantenham empregados. Posição, políticas de gestão de pessoas bastante flexíveis para atrair e reter talentos. padrão, um dos funcionários para identificar padrões que possam ser transformados em alguma vantagem competitiva. Exemplo, funcionário adota uma postura ambientalmente responsável e a empresa resolve incorporar melhores práticas de uso e reciclagem de materiais para diferencial competitivo. Perspectiva. Perspectiva interna da empresa sobre determinado assunto ou situação. Por exemplo, quando não há alternativa a não ser reduzir o quadro de funcionários, é possível adotar uma postura positiva e aberta a mudanças, realizando terceirização. Conhecer a classificação das estratégias propostas por Mitzemberg faz-se pertinente, uma vez que as empresas precisam se posicionar em cada situação mercadológica. Assim, o planejamento estratégico é eficaz e aliado, o que a carreterá no cumprimento das metas estabelecidas. Atividade. Utilizando-se do quadro sobre cinco P's das estratégias, busque exemplos de estratégias reais usadas por empresas que se encaixem no que a literatura define sobre cada P.